A abertura oficial da colônia de férias foi nesta segunda-feira e reuniu cerca de 90 participantes. A iniciativa é da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. Até o dia 29 desse mês, as crianças vão cair na diversão, mas sempre acompanhados por pedagogos, fisioterapeutas, fonaudiólogos e psicólogos. Seu João Batista trouxe o filho de apenas 5 anos. Bom, esse serviço é muito importante porque é o único aqui na capital do Amazonas. No meio particular, nós não temos disponibilidade e caso houvesse, eu presumo que nós não teríamos condições de custear essa colônia de férias. A mãe do pequeno Tiago Emanuel, de 4 anos, já pensa em voltar para se divertir na próxima edição. Para nós mães é muito difícil a gente conseguir botar as crianças para fazer alguma atividade, principalmente crianças especiais. Quando se trata de crianças especiais, as pessoas já se olham meio torto. Então foi um projeto muito bom e eu gostei. A programação acontece sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 4 às 6 da tarde, na mini Vila Olímpica do Coroado. E vai ser finalizada com um belo baile de carnaval. Um baile carnavalesco. No início do carnaval, dia 29 de janeiro, a gente vai estar aqui junto com a família. Porque vem a criança com deficiência e ao mesmo tempo a sua irmãzinha vem, o seu irmãozinho vem e a sua família vem participar com elas. Porque saúde é importante para todas as pessoas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma